E aí galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu vou mostrar um vídeo sensacional para olhar vocês Esse é o Need for Speed No Limite, que é um jogo que você pode abaixar tanto para o Play 4 e para o Xbox One E você pode abaixar para o Mobile, esse jogo que eu vou mostrar, esse jogo aqui para o Mobile E é isso aí, só esperar carregar, que demora bastante para carregar mais, vamos lá Uma coisa aqui, sim, a gente está filmando Só perdão a tosse, porque hoje eu estou com tosse Então vamos lá, entrando aqui, você já entra aqui no menu, né? Aqui tem, caso, é, garagem, você clica aqui na garagem Aí a garagem, tipo, você tem um monte de carro Tem o carro da Nissan, Ford, Subaru, Toyota, enfim, um monte de carro aqui Vamos clicar no Subaru Aí o que que é esses carros do Subaru? Tipo, tem esse negócio aqui, é para equipar o carro, para o carro ficar melhor, com mais aderência, ter mais turbo, essas coisas Aí você clica aqui, coloca aqui para instalar, que é para juntar os dois Aí você junta aqui, está aqui pronto E pronto, o carro já está melhor Com esse negócio que eu já fiz, o carro já está melhor Aí tem outra aqui, que é o pneu Esse pneu aqui que serve, é para você mudar o pneu Colocar o pneu mais, com mais aderência Com mais, com mais aderência, tipo Para não derrapar muito, não cair o carro muito Mais ou menos isso Aí pronto, já está bonitinho tudo Tem esse, esse, verificação máxima Que é sobre o, escapamento do motor Aceleração Que é sobre a aceleração do carro Que é o que faz o turbo, essas coisas Nitro, nitro é quando, aí sim O nitro é quando faz o turbo Esse é o nitro E tem o, esse aqui que é que faz parte do nitro Bom, agora vamos sair aqui Tem, no caso aqui, a loja Série autolistada Esses aqui, tem um monte de coisa para você ver Vamos colocar questão de Questão de boca Boca que nem tipo itens Você ganha itens, você pode escolher item clássico ou prêmio Mas no caso, coloca aqui clássico Porque esse aqui tem dinheiro Mas lembrando que esse aqui não é dinheiro de verdade não, galera É dinheiro de mentira Porque não é dinheiro de verdade não Aí tá, você clica aqui nos 10 Não, eu não tenho Não tem, então Caramba, não tem não É, bom, bom, galera Eu não tenho nada, então Então vamos lá Aqui, ó Aí você aperta aqui Aí sai Aí sai Aí sai uma carta Que é da válvula do carro Você aperta aqui Confirmar Pronto Você já tem essa válvula do carro Aí você quer abrir mais um Aí você clica aqui, ó Lova de encontro Aí você clica aqui E pronto Mais um de novo Caramba, hein Hoje eu tô soltudo Tá saindo bastante Aí você fala assim Mas como que faz pra sair É só apertar continuar E apertar aqui, ó Pra você sair No caso desse negócio Aí tem a campanha Aí tem aqui, ó Oficina Que é a oficina do carro aqui Aí a moça fica falando, ó Personalize o seu carro E um É um jeito de Exibir o seu estilo Sempre que você subir Seu carro De Estágio Novas Novas pinturas Novas Ficarão Tá, tá, tá A moça tá falando tudo Aí aqui você pode escolher um carro Você pode pintar o carro também, ó Tipo É que nem o jogo Fórmula É que nem o jogo Fórmula não É que nem o jogo Need for Speed mesmo Que esse é o Need for Speed Aí você aperta aqui Aí vai Eu quero mudar a cor Aí você pode escolher qualquer cor Aí vamos supor que eu queria escolher a cor amarela Aí vai na amarela e pronto Fica na amarela Aí que tem cor viva Cor viva Cor viva eu não tenho ninguém Porque eu não tenho nada Porque tem que abrir Porque essas cores A maioria das cores tem que abrir Entendeu Essa aqui é azul Azul tá na hora Esses negócios aqui Tô clicando Tem tudo Tem que abrir Tá tudo fechado Só tem pouco Você vê que só tem pouco Aqui ó Eu posso mudar A cor da roda Eu vou colocar um azul Ficou na hora Aplicar Pronto Já tá aplicado Aí colocar aqui ó Ambos Aí você pode mudar Tanto a roda da frente Pra rodar O escapamento Porque eu não lembro O nome disso aqui Direito Não sei o nome disso aqui Aí pronto Aplicar e pronto Aí você apertar isso aqui Tudo Aí tá Aí no caso Você fala assim Ah eu quero sair Aí você aperta aqui Sai Espera aí rapidão Tem mais coisa aqui Mas vamos na Vamos ver aqui Você pode ver Campanha Campanha Aí você fala assim Bem José Como que funciona a campanha A campanha É tipo Tem esse desafio Pra completar É tipo assim vai Você roubar um carro Você jogar Você lutar Você Correr com outras pessoas Pra você ganhar mais dinheiro Aqui pra mais o seu carro No caso aqui Você pode Ah você pode correr Contra a polícia Também No caso aqui Eu corro Contra a polícia Aí fala o nível da corrida Que é o nível médio Nível fácil Essas coisas No caso eu vou No nível médio Não sei que eu vou conseguir Mas vamos lá Tá gravando Eu só vou gravar Essa aqui E prontinho Nossa esse respirar Tá pesado E agora tá assim Aí essa Ela tá falando Esta chegada Esta feira Não sei o que É a mesma coisa De sempre Aqui ó Vai correr E tal Aí tipo No caso Você pode mudar Você pode colocar Tipo controle Você pode Com o seu celular Você pode Tipo apertar Na tela Que nem Você pode Tipo Aqui do lado Você pode Caso Só tem um volante O seu volante Entendeu Você pode fazer Essas coisas Assim Essas mudanças Que são sensacionais No caso Daqui Eu tô Fugindo Ou Acho que Vou bater Na polícia Sei lá Ou Acho que Eu tenho que ser Primeiro Da polícia E esse jogo Galera Pode jogar Porque é um jogo Quem gostar Do Need for Speed Jogar Joga Ah é Tem esse aqui Sucesso Aí você ganha Essa aqui 284 Que é a quantia de dinheiro O lucro que você tem E tal Aí é o tempo Que você fez Aí a moça fala Suave Não foi Ótimo piloto Tipo Eu tenho que ficar Em primeiro lugar Pra ela falar Que eu sou bom piloto Entendeu No caso Eu vou começar de novo Aí aqui Falou O level Que você tá No caso Eu tô no level 5 Level 5 não Level 15 Mas é pra Tipo aumentar O level Aí aqui Você ganha um prêmio Esse prêmio é Diagrama De carro Diagrama de carro Eu não sei Eu vou ver depois Como que pega Mas enfim Pessoal O jogo É mais ou menos Isso Esse negócio Aqui é pra comprar Eu não vou comprar Nada Eu vou sair daqui Mas enfim Pessoal Hoje é isso Quem gostou Dá like Se inscreve no canal Comenta E é isso aí Até A próxima